Ontem mostramos aqui no programa que um tiroteio na comunidade de sossego no bairro Quintino Cunha deixou um morto e pelo menos três baleados. Ao ser acionada, a polícia fechou o cerco na região e prendeu pelo menos um envolvido. Paulo Pontes tem os detalhes. Aqui na programação da TV Cidade nós mostramos um caso de extrema violência que aconteceu no bairro Quintino Cunha, aqui em Fortaleza, onde cinco pessoas foram baleadas numa comunidade conhecida como Sossego. As vítimas foram socorridas para a frotinha do Antônio Bezerra, onde a informação é de que uma delas não teria resistido e morreu naquela unidade hospitalar. No local, aqui na entrada da unidade hospitalar, nós podemos observar muitas manchas de sangue. No interior do hospital, muita gente, inclusive nervosa, por conta da presença dessas pessoas que foram lesionadas a bala e que se encontram nesse exato momento sendo atendidas aqui na unidade hospitalar. A informação que chega é de que cinco pessoas deram entrada lesionadas a bala aqui nessa unidade hospitalar. A última pessoa, inclusive, não resistiu à gravidade das lesões sofridas e foi a óbito. Mediante este fato, o policiamento foi reforçado na região, até mesmo para evitar que um novo confronto ocorresse. Naquela comunidade do Sossego, existe uma espécie de ponto base da polícia militar. Os agentes de segurança perceberam a atitude suspeita de algumas pessoas que estavam passando naquela região. Então, a partir daí, eles passaram essa informação para uma viatura que estava patrulhando ali naquela área que conseguiram fazer a abordagem de uma dessas pessoas suspeitas. Exatamente este homem que nós acompanhamos na imagem, que trata-se de Claudinei da Silva Souza, 29 anos de idade. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre .38 que estava totalmente municiado. O Claudinei é um velho conhecido da polícia. Ele já responde por homicídio, também por porte ilegal de arma de uso restrito, além de envolvimento com organizações criminosas. Mediante essa situação, ele foi trazido aqui para o 10º Distrito Policial, que é a delegacia responsável pela área onde aconteceu a prisão, onde ele foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Mas o trabalho, ele não parou por aí. Como nós acabamos de citar, o policiamento foi reforçado naquela região. Mediante isso, outras duas pessoas também foram capturadas pela Polícia Militar. Desta vez, dois adolescentes. Eles foram capturados horas após a prisão de Claudinei. Durante um patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar identificou essas duas pessoas que estavam também em atitude suspeita ali na comunidade do Sossego. E ao fazerem a abordagem, perceberam que eles estavam utilizando essa pistola, que nós acompanhamos na imagem, e que estava totalmente municiada. Estava para pronto uso. Os dois adolescentes que não tiveram a idade revelada pelos agentes de segurança foram encaminhados junto com essa pistola para a delegacia da criança e do adolescente, onde foi feito, no caso, um procedimento pelo ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. O fato é que a polícia está trabalhando intensivamente naquela região para coibir crimes diversos. E, principalmente, para identificar pessoas que participaram do tiroteio que vitimou cinco pessoas ali naquela comunidade. E também para, até mesmo, evitar um novo confronto. Já que várias pessoas ali foram feridas, existe a possibilidade de um possível revide, uma possível vingança. E, por isso, a polícia está um passo à frente, trabalhando ali naquela área para, inicialmente, como já citamos também, prender pessoas envolvidas neste caso e evitar que um novo confronto deixe várias outras pessoas feridas naquela região. Por isso, a população também pode contribuir, passando informações para os agentes de segurança, pois todos esses detalhes serão de suma importância para que esses crimes sejam evitados. Se a pessoa tiver algum detalhe de alguém que seja envolvido com uma dessas organizações criminosas, ou até mesmo sabe quem foi a pessoa que participou desse crime, que vitimou as cinco pessoas, pode ligar anonimamente para o número 181, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Toda e qualquer informação é de extrema importância para o trabalho que está sendo feito pela polícia, no sentido de identificar pessoas que cometeram crimes e também evitar que novos crimes sejam cometidos ali naquela comunidade. E, lógico, também no entorno daquele local, ali na região do bairro Quintino Cunha, onde está localizada a comunidade do sossego que passou por uma noite de extrema violência após essa ação, que vitimou cinco pessoas. E a informação é que tudo teria sido motivado por uma discussão. Mas a polícia está trabalhando intensivamente para coibir e evitar que outros crimes desta natureza ocorram. E aí Obrigado.